Caminhar contrário, deputada Soraya Manato. Senhor presidente, sou contrária às emendas vindas do Senado, porque essas emendas não agregam nada ao setor. Sou a favor do texto original, aprovado aqui na Câmara dos Deputados, por 351 votos no ano passado. Esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo aqui na Câmara dos Deputados e está bem sedimentado. Os deputados já votaram que querem o texto original. Já foram ouvidos governo, transportadoras e comercializadoras. Esse projeto colocará o gás mais acessível para qualquer um que se utilize dele. Mais trabalho, mais emprego, mais renda para a população brasileira. Senhor presidente, complementando o meu tempo, eu só queria falar o seguinte, que eu vejo deputados de esquerda que fazem parte da Comissão Externa do Coronavírus e que são médicos falando em verdades para ludibriar o povo brasileiro. Em relação à vacina da Sputnik, que está previsto 400 mil doses até 31 de março, e também a vacina da Covaxin, 8 milhões de doses até 31 de abril, essas duas vacinas ainda não foram autorizadas pela Anvisa justamente porque eles não apresentaram os dados necessários para que a Anvisa autorize essas medicações no Brasil. Então não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro que ele não comprou a Sputnik ou não comprou vacinas da Covaxin. É justamente por isso, porque a Anvisa existe justamente para garantir vacinas eficazes e seguras à população brasileira. A Anvisa não vai ser irresponsável de colocar uma vacina no Brasil que não tenha essa certificação. Agora, nós não podemos nos comparar a outros países que já estão usando a vacina Sputnik. Isso não é o problema nosso, é o problema da vigilância sanitária daqueles países. Então eu fico impressionada como tem deputados de esquerda que são conhecedores do assunto, mas vêm aqui no plenário falar em verdades, para ludibriar não só o povo brasileiro, mas como alguns deputados que não são conhecedores do assunto. Então esse era o meu recado. Muito obrigada.